A Ilha Record, gente, finalmente que acabou. A gente passa o ano torcendo para o reality começar e quando ele começa a gente torce para ele acabar logo, né? É porque às vezes flopa, né? Dá ruim. E vamos lá, vou comentar sobre esse reality da Record que acabou. Nessa quinta-feira teve a grande final, né? O vencedor foi o Nakajima, o surfista. Gente, ele ganhou o prêmio de 500 mil reais. O que se faria com essa grana toda, hein? E o prêmio dado pelo público foi dado para Solange, 250 mil reais. Finalmente Solange ganhou alguma coisa, né? É a primeira vez que eu assisto a esse reality que está na segunda temporada e eu fiz questão de assistir sem saber absolutamente nada, sem ler absolutamente nada a respeito. Entrar assim de cara como quem entra de gaiato num navio, né? Pois bem, foi essa a sensação que eu quis experimentar com esse reality. E eu fui, assim, no embalo da minha imaginação. Ilha. Eu imaginei que era o quê? Que era uma ilha, obviamente, e que os participantes teriam que buscar, né? Batalhar pela própria sobrevivência. Pescar, subir em árvore, catar coco, providenciar a própria comida. Essas coisas tudo. Dormir em barraca. Só que não, gente. Tem uma casa, tem toda uma estrutura para eles. Tem banheiro, tem secador, tem prancha. Olha que coisa. Essa ilha é uma ilha lá em Paraty, aqui no estado do Rio de Janeiro. E é uma estrutura muito bacana, né? Record, né, gente? A estrutura, a produção é top demais. E qual que é o objetivo desse programa? É eles participarem de provas e chegar até a prova final, o desafio final, que é quem vai decidir quem é o ganhador do prêmio de 500 mil reais. Paralelo a esse prêmio, tem um prêmio que é o público que dá. Porque, diferentemente do Big Brother e da Fazenda, não é o público que vota e que escolhe, tá? São eles lá dentro mesmo, através das provas, das estratégias deles, é que vão se encaminhando para a final. Então, tem esse outro prêmio, que seria um prêmio de consolação, né? Um prêmio em que, sim, o público vota e elege quem é o participante, dentre todos eles, a receber os 250 mil reais. No reality, tem um negócio que eu achei muito interessante, gente. Isso aí é inédito, dentre os realities que eu já assisti. Que é o quê? Ninguém vai eliminado do programa. Todo mundo participa. Por quê? Vou explicar. O programa, ele é dividido em dois locais. Um é a vila, que é chamado de vila, é a casa central, né? Na ilha. E o outro é o exílio, que é também lá na ilha, mas um local afastado, que tem que ir de barco. E é tipo uma caverna, sabe? É um lugar exilado mesmo. Para quem perde as provas, vai para esse lugar, para o exílio. Só que, olha que interessante, quem está lá nesse exílio, tem uma TV que mostra os coisas, tudo que acontece lá na vila. Então, quem está exilado, ele não está fora do game. Ele fica lá assistindo o que as pessoas estão falando, os complôs e tudo. E eles têm a oportunidade ali de ir conhecendo melhores estratégias dos participantes que ficaram lá na disputa pelo prêmio na vila. Outra coisa mais interessante ainda, é que quando o participante vai para o exílio, não acabou não. Ele pode ter a chance de disputar uma prova, vencer e voltar para a vila. E ficar vivo no jogo. Olha que interessante. As provas, olha, eu já estou assim bem cansada dessa coisa de provas em reality show. Principalmente da Recó, que é a Fazenda e esse agora, a Ilha, a mesma coisa, né? Você escolhe os participantes e ali você vê que tem participantes que são competidores muito fortes, que são atletas. E tem outras pessoas, por exemplo, como a Solange, que é uma pessoa com 49 anos de idade, que não tem, assim, essa desenvoltura, habilidade para as provas que exigem esforço físico. E fica ali aquela coisa. A produção monta uma prova, por exemplo, teve uma prova lá para nadar no meio da água, sabendo que a Solange não nada. E que tem na equipe lá que seria, vamos dizer assim, rival a da Solange, o cara que é surfista. Quem que vai vencer a prova? Quem que você acha? Aí, às vezes, quando a produção quer privilegiar para que a Solange ganhe, bota lá uma prova de sorte. Então, eu acho isso, assim, meio injusto. A Stephanie teve a brilhante ideia de fazer corpo mole na prova para a equipe dela perder e aí eles serem obrigados a votar entre si e ela, juntamente com a panelinha dela, votar naquela pessoa que eles consideram forte para poder ser e descer lá para o exílio. Eu, particularmente, não gostei desse corpo mole declarado. Se o barato do reality são as disputas em provas, aí vem um participante que declaradamente fala, eu vou fazer corpo mole para perder, ou seja, não vou me dedicar na prova, não deveria ser punido? Outra coisa que não tem também, ou pelo menos que eu não vi, se tiver, e você já me conta aí nos comentários, é punição. E um outro diferencial nesse reality é que o comandante, que seria aí o fazendeiro, né, ou então o líder, ele, além de indicar uma pessoa para ir para a prova de sobrevivência, ele também pode fazer a votação junto com os outros participantes. Ah, eu acho que eu esqueci de falar, quem vence, a equipe que vence a prova, ela pode votar em qualquer um dos participantes para ir na votação, né, para ir para o paredão, para o desafio de sobrevivência. Mas quem perde só pode votar entre si. Eu anotei aqui alguns destaques dessa temporada que eu preciso compartilhar com vocês. Um eu já falei que é o corpo mole da Stephanie, né, agora se isso virar moda, como é que vai ser? A outra foi a Wendy, porque a Wendy pintou para geral lá do programa, como que o Fábio foi um escroto com ela. A Wendy, ela estava na cozinha, o Nakajima e o Fábio cozinhando ali, limpando, fazendo as atividades ali, e a Wendy chega de short com a parte de cima do biquíni e uma blusinha por cima, e ela tece o seguinte comentário, gente, eu estou o dia inteiro com esse biquíni. Aí o Fábio, ele deu um alerta para ela, ele falou, olha, toma cuidado, porque isso pode dar candidíase. Ela distorceu o que ele falou, e aí veio, você me respeita, eu já troquei a parte de baixo, eu estou só com a parte de cima. Biquíni ali era só a parte de cima que ela estava falando, mas ele não sabia. E ela realmente falou, não, eu estou aqui, já troquei a parte de baixo, eu estou de calcinha, mostrou até assim, né, que estava de calcinha e tudo, mas não foi essa a questão. A questão é que depois ela saiu disseminando para todo mundo que ele estava expondo a intimidade dela, que estava falando para todo mundo que ela estava com candidíase, e não foi nada disso. O outro destaque eu dou para o que aconteceu lá na cena do Rafa com o Nakajima, né. O Nakajima, numa dinâmica lá da discórdia, que ele foi assim, alfinetado bastante pelo Rafa e por todos, aí ele falou para o Rafa assim, ah, depois a gente resolve isso lá fora. Mas era no sentido, coitado, ele falou isso no sentido de, depois lá fora a gente troca ideia, a gente vai conversar sobre isso, porque no programa não dá às vezes para você ter certos tipos de diálogo, porque os ânimos estão muito aflorados lá dentro. Só que o Rafa, como o bom carioca que ele é, ele entendeu isso como que ele estivesse chamando ele para porrada, só que não era isso, ele entendeu tudo errado. E aí, num momento ali, naquela semana em que estava ele, o Naka e o Bruno, ele foi e falou com o Naka, olha, quando a gente sair lá fora eu vou ter o maior prazer em quebrar os seus dentes. E ele fala isso com um tom de voz ali suave, de uma conversa normal. O Naka fica ali sem entender nada, tadinho. Ele quer super dar paz, o negócio dele é namorada, beijo na boca, ele não entendeu nada. E isso pegou muito mal. Depois, na grande final, o Rafa se retratou, pediu desculpa. Foi falha na comunicação, gente. É conversando que a gente se entende, dialogando. Pelo amor de Deus, vamos dialogar. E para encerrar o vídeo, aí aquela pincelada nos 13 participantes. A Aline, ela desistiu logo no início da temporada, achei isso muito digno, né? Afinal de contas, se você começa o negócio e vê que não dá pra você, quem não sabe brincar, não desce pro play. Ótimo, Aline. Palmas pra você. Teve a dignidade de reconhecer que não é pra você. Isso aí, tá tudo certo. Tem o Bruno. Bruno, gente, ele é um humorista, cara. Eu morri de rir. Me alegrei. Foi um excelente entretenimento. Ó, fazenda, coloca o Bruno na fazenda. Eu quero ver mais dele, hein? Caicão, que eu já falei, né? Ele aí que é o estrategista, o grande jogador. Caíque, ele é muito autêntico. Ele manda na lata, os coisas e tudo, né? Ele abre pra todo mundo as estratégias dele. Talvez tenha sido esse o erro dele, né? Se ele ficasse um sapatinho, a boca de siri, talvez ele tivesse comido pelas beiradas ali e chegado até a final, né? Mas não adianta, né? É a personalidade dele. Não adianta querer você fugir à tua essência, o que você é. Não ia soar verdadeiro, né? O Fábio, né? Que fez tudo direitinho ali, as alianças dele, bem fiel ali, típico de um atleta, né? Aquele companheirismo, corporativismo, show de bola. A Jaciara, gente, que fofa. Ela vivia na cozinha, cozinhando, limpando, fazendo o bem pra todo mundo. Mas o povo, né? Nessa sociedade de hoje, em que tá um querendo comer o outro vivo, né? Não foi bem vista. Os outros acharam que ela tava fazendo o tipo. Tadinha da menina. A gente não pode nem mais ser bom, né? Quando a gente tem um gesto de gentileza, o povo se assusta. Era pra achar normal, né? Mas não. Caiquinho, esse menino de 20 anos, gente. O garoto é um pequeno prodígio, vence as provas tudo. Menino magrinho, mas ele vai com tudo. Vai pra cima dos gigantes ali, o menino é sortudo também. Olha, ele nasceu com um bumbumzinho dele pra lua. Parabéns. Sem falar que ele é lindinho, né? Dança que é uma beleza. Adorei. Caio, ele que é funkeiro, né? Tem o cabelinho aí, todo verde, todo irreverente ali. Tem as amigas dele. Um jovem ali, muito engraçado. Faz umas paródias ali com a música, né? Muito interessante. Nakajima, surfista, né? Menino tranquilo ali, né? Quer saber de namorar. Arrumou ali uma namoradinha. Já entrou... Ó, o Nakajima, gente, já entrou no reality, já com a ideia de namorar. Tu acredita que ele pegou, levou pro reality uma aliança? Já contando de que ia fazer um casalzinho ali e ia dar de presente essa aliança pra pessoa? Meu Deus do céu! O Rafa, tadinho, tirando esse negócio aí do quebrar os dentes, que foi uma coisa ali, né? Que violência, violência não leva a nada, gente. Pelo amor de Deus. Mas ele se retratou, pediu desculpa. É um bom menino, um bom moço. A gente também não pode pegar um errozinho que a pessoa teve e aí pegar e condenar a pessoa pro resto da vida, né? Você tem que levar em consideração todo o histórico, toda a essência da pessoa e dar uma segunda, uma terceira chance, uma quarta, né? Senão a humanidade vai acabar, gente. Porque, né? Quem atire a primeira pedra é quem nunca errou, né? Solange Gomes, sempre causando, né? Ela já entra com o pé na porta, né? Essa menina. Ela não se controla, ela não tem freio, Solange. Solange, segura a tua onda, menina. Tu vai enfartar esse vulcão todo que tem dentro de você. Calma aí. Não é pra botar tudo pra fora assim de uma vez, não, menina. Mas dessa vez tu conseguiu, hein? O povo pegou, te abraçou, te acolheu aí e deu o prêmio pra você. Você falou muita besteira aí, hein, Solange? Abre teu olho, hein? Não magoa as pessoas assim, não. Tu tem tudo pra os outros gostarem de você. Não faz suas coisas, não. Repensa aí, tuas falas. Pesa um pouquinho aí, ó. Quer uma balança? Stephanie, porra, essa menina é a versão feminina do Kaique. É uma competidora que fala as suas estratégias, que abre, que assume, que bate no peito. Uma mulher sem senhor. Sem senhora, né, no caso. Uma mulher sem senhora. Gostei aí dela como competidora. A menina Vitória, tadinha, ela já entrou no programa. Ela entrou já pro exílio direto, coitada. Ela nem experimentou o que é a vila. Já foi pro exílio e ficou lá até o final. É a rainha do exílio. Ela que, na grande final, falou, gente, Vitória eu só tenho no nome. Porque na vida minha é só derrota, tadinha. Ô, Vitória, não faz isso, não. Ser uma menina tão linda aí, com o coração tão bom. Ó, fazenda pra ela, hein, Carelli? Quero ver essa menina na fazenda. E, por último, a Wendy, né, gente? Tudo atrapalhado essa menina, tadinha da bichinha. Se perdeu todinha no jogo ali. Foi na onda do Kaique, gente. Kaique tem um poder de persuasão. E ali entrou e falou, ai, por que me manipularam? Ah, pelo amor de Deus, né? Tu é adulta, vai ser manipulada. Tu não é massinha pra ser manipulada? Presta atenção, cresce, menina. Tenha personalidade, tenha abril. Toma uma postura. Porque quem fica em cima do muro, toma a pedrada dos dois lados, hein? E é isso aí. Gostou? Já deixa o like. Não gostou? Deixa o like também pra exercitar a generosidade do seu coração. Um beijo no coração de vocês tudo. E amanhã tem a fazenda, hein? Eu tô ligadona. Fazenda 14. O que será que vem por aí? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto